O motorista de um ônibus escolar de 60 anos passou mal, infelizmente morreu enquanto dirigia na BR-262 em Nova Serrana e acabou provocando um acidente. Vamos ver. Segundo o corpo de bombeiros, o motorista do ônibus sofreu mal súbito. A informação maior que a gente tem é do monitor do ônibus que estava junto. Segundo ele, o relato dele, o condutor do ônibus parou, desceu algumas crianças e ao arrancar o ônibus ele começou a ter um mal súbito. Com isso o ônibus atravessou a estrada e colidiu com a AD-20 do outro lado da pista, vindo a virar e voltar o ônibus para a estrada e o próprio condutor conseguiu freá-lo e pará-lo. Os passageiros do ônibus e o motorista da caminhonete não se machucaram. O trânsito no local ficou lento até a perícia concluir os trabalhos. Que situação triste, né? Os nossos sentimentos a toda a família do motorista do ônibus. Ontem, deixa eu só fazer um esclarecimento porque chegou essa notícia à tarde e a primeira informação divulgada pelos órgãos competentes, quem foi que divulgou? A polícia militar? Segundo a polícia, quem havia falecido era o motorista da caminhonete. Essa é a primeira informação, informação oficial. Depois foram apurar o caso, foram ver o que aconteceu, né? E aí veio a informação, a outra informação, que foi o motorista do ônibus que passou mal, né? Apesar da gente não ter falado isso aqui na primeira edição e de ser uma informação oficial, a gente quer aqui pedir desculpas, né? Porque, afinal de contas, foi uma notícia dada na TV Alterosa. Mas fica aí, né? Os nossos sentimentos a toda a família do motorista do ônibus que, infelizmente, passou mal. E a gente sabe que, às vezes, isso acontece. A gente sabe que, às vezes, a pessoa já tem alguma doença, tem uma predisposição, tem pessoas que também sentem algum mal súbito, né? Acontece com pessoas mais, às vezes, mais idosas, pessoas até novas também, já aconteceu. Mas a gente lamenta que tenha acontecido e está esclarecido. Então, vamos lá.